Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um blog. E pessoal, nestes últimos dias tem-se falado muito sobre esta tragédia que aconteceu no filme Rust, em que o ator Alex Baldwin acabou por matar uma pessoa que fazia parte da produção, que era fotógrafo, que era com a Alnia. É assim, tem havido bastantes críticos e há aqui algo que eu quero ler e acho que é fundamental. E que é dito pelo técnico de iluminação, que é o Serge Svetterny, que ele diz o seguinte... A Minha Visão sobre a Tragédia, no qual partilha por nós o que aconteceu no momento do disparo, efetuado pelo ator Alex Baldwin, que acabou por matar acidentalmente Alan Hitchin e diz que tudo aconteceu, e isto são acusações graves, ok, são mesmo acusações graves, e que tudo aconteceu por negligência e falta de profissionalismo. Estava ao lado, abre aspas, estava lado a lado com Ana, Alana, durante o disparo fatal que lhe tirou a vida, conta Serge Svetterny. Estava a segurá-la nos meus braços enquanto ela morria, o sangue dela estava nas minhas mãos. Desde logo, aponta, não há hipótese do que uma mulher de 24 anos seja uma profissional de armas, porque pelo que parece, havia esta pessoa que estava em carré das armas, estão a ver, referindo a Armeira, que não verificou se a arma cenográfica, e há aqui uma coisa que acho que é importante salientar, uma arma cenográfica é uma arma real pessoal, ok, a diferença é que utiliza balas que só tem apenas a pobre e que não tem um projeto, não é? Quando tu disparas, há a cena da pobre que te faz, e o site tem um projeto, pronto. Por uma questão de realismo no filme, é uma arma verdadeira. Que não verificou se a arma cenográfica é entregue a Alex, quando ele estava carregada. Profissionais são as pessoas que passam anos nos setes de filmagem, considera Serge. Para o técnico de eliminação trágica acidente, é culpa da negligência e falta de profissionalismo, e no mera, negligência da pessoa que devia verificar a arma e não o fez, negligência do assistente de realização que deveria ter verificado aquela arma antes de a levar para o set e não o fez. Se votando mostra-se ainda apático Alex Bandwin, vai ter que viver com o pensamento de que tirou a vida de alguém por causa de gente pouca profissional. E depois também há outra coisa que é o seguinte. Muitas vezes, e está aqui, para poupar vocês contratam muitas pessoas que não estão devidamente qualificadas para um trabalho tão complicado e perigoso. E isso coloca em risco a vida de outras pessoas assim como as vossas. Tudo uma questão de custos. Tudo uma questão de custos. Eu por exemplo, eu não sabia que em Portugal, numa situação de novela, de um filme, que há disparos ou que utiliza a arma, é polícia ou é GNR que leva a arma e a ação é gravada, estamos a ver, e recolhe a arma. Mas na América todos nós sabemos que a cena de usar armas é liberal, pode-se usar na boa. Agora, eu hoje li também uma notícia que falava que eles nas buscas encontraram balas verdadeiras. E a pergunta aqui que isso faz é como é que é possível haverem balas verdadeiras, estamos a ver. É claro que a vida deste ator, o Alex Baldwin, o último filme que eu me lembro de ter visto, foi uma das Missões Impossíveis, que agora não sei frisar qual é. Obviamente que isto esquece, não deu cabo da carreira dele. Muitos amigos dele já vieram defender que ele simplesmente devia suspender a vida artística. Claro que este filme, com esta situação, não sei se vai para a frente, também não sei. Que é o Russ, também não sei se vai para a frente. Porque eu não acredito que um ator destes, perante esta situação e que ainda corre o risco de ser acusado por homicídio de agência, estou a ver. Porque pode acontecer isso, embora a polícia está a tentar avaliar as coisas e perceber. Mas de facto aqui o assistente também desta profissional que controlava as armas, não tem um feedback muito positivo. E mesmo houve um filme com Nicholas Cage, que ele também se passou e já houveram situações. Por isso é assim, nós estamos a falar de uma pessoa que também fazia parte deste sistema, digamos do filme. Que já na mídia do Hollywood não era muito bem falado. Mas a questão de orçamentos e a questão de sair mais barato, não é? Dá nisto. Porque de facto uma pessoa com 24 anos ser profissional com armas, pá, acho que se calhar não tem idade para isso. E pá, que seja um abro de olhos, que seja um abro de olhos, porque, pá, eu acho que um abro de olhos e acho que também se calhar nos Estados Unidos, além de ver mudar, ou devia ser mais exigente com este tipo de coisas. Porque, pessoal, morreu uma pessoa, o diretor também ficou, ficou, pronto, acabou por roubar um tiro, se a fosse. Como, por exemplo, um dos filmes que eu estou a lembrar do Corvo. Pessoal, o gajo morreu no set, mano, também. E é assim, isto porquê? Porque, uma arma, te chegas numa arma e puxas o cartulho, puxas a... Ah pá, sei lá, sei lá, as balas ou não sei como é que ele se chama. Temos que nos lembrar que existe sempre uma bala no cano. E quem fez isso, também, nesse filme, no Corvo, esqueceu-se. Mano, esqueceu-se. Por isto é que eu digo, esqueceu-se e quando... A cena ficou perfeita, meu. Porque o gajo levou mesmo um tiro a sério. Ele fez mesmo fita. Mas depois morreu. Agora é assim, a pergunta que eu faço e mais uma vez vou-te a colocar é o seguinte. Por alma de quem é que existem balas verdadeiras num filme? Como é que uma bala, como é que uma bala verdadeira, não é? Estava nesse filme do Corvo? Como é que aqui uma bala verdadeira estava? As balas que são, são de pólvores. E uma coisa é certa, pessoal. E mesmo essas armas, mesmo armas, não. Mesmo essas balas, podem ser mortais. Porque houve outra situação num filme, que eles estavam na cena de gravar e um dos atores que ia usar uma arma com bala de pólvora, mas depois também muitas vezes tem a ver com a quantidade de pólvora que tem, não tinha projecta, não tinha... A cena da bala, aquele projecta, ou projectil, ou photos forever. O gajo, não é maluquice? Está, pá, só me matar. Como quem diz. Não gozo. Na ignorância dele. Ok, vou. Ele disparou. Pessoal, assim... Ele morreu. E morreu porquê? Porque, repare, a quantidade da pólvora, e que valeu como se fosse uma moedinha, ou não sei o quê, que se entrasse no cérebro. Que não entrou, mas ele morreu. Por isso é assim, mesmo essas balas, que estão nestas armas, são perigosas. Por isso, é necessário que haja um cuidado tremendo nestas cenas, porque, infelizmente, morreu uma pessoa que... Lá está, pá, é o que eu vos digo, todos nós temos que um dia morrer, ninguém aqui fica para a semente. Mas, morrer desta forma, é muito, muito complicado, e é o que este técnico de eliminação diz. Por uma questão da negligência, falta de profissionalismo, tentarmos arranjar as pessoas mais baratas, e, é o Hollywood, é o Hollywood, simplesmente é o Hollywood, e olha, infelizmente o Hollywood, morreu uma pessoa que deixou filhos, que deixou um marido, e... e mesmo esta questão do Alex Balmovino, que foi essa pessoa. Ainda mais que um gajo era um ativista, que detesta armas e não sei o quê, talvez, eu acho que isto, coitado, o gajo vai bater mal, porque, eu bati a mão, eu bati a mão, não é? Porque nós matamos alguém, sem essa intenção, está a perceber? Mas, e que vai andar sempre, vai andar sempre aqui na tua cabeça, vai andar sempre aqui na tua cabeça. Pá, foda-se, matei, matei, matei. Os americanos, para mim, são... é um povo que, Jesus, sinceramente, é burro, é fast food e não sei o quê. Pá, armas, porque já com 16 anos, a pessoa precisa andar com armas. Depois, em questões de Hollywood, que é só... que é tiros e não sei o quê, e há balas verdadeiras num set que não consigo explicar como é que é possível. Se calhar, deviam adotar um sistema como aqui em Portugal, que vai lá a GNR ou lá ia à polícia. Ok, já gravaram? Eles é controlam a arma, ok? Tome lá, faça a gravação, ok? Dei para aqui a arma, fiquem bem até amanhã. Não sei, mas, alguma coisa deve ser feita para tentarmos evitar este tipo de situação, porque, de facto, é complicado. E, desde já, as minhas condolências para a família desta rapariga, que praticamente tinha a minha idade. Pessoal, fiquem bem. Vamos para aí, ok? Tchau.